E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora ver o que a Rockstar trouxe de novo na atualização dessa quinta-feira e atualização de Natal, bora lá então pessoal, exatamente mais cedo eu fiz uma live mostrando tudo que veio, se você quiser assistir a live vale a pena, ok? Eu vou deixar o link da live nos comentários fixos, pessoal, hoje teve atualização, então eu fiz um resumo para vocês que eu gravei na live do que veio, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aí são os descontos e o carro novo, conforme eu disse ontem a Rockstar trouxe o novo carro, o FURIA, eu aproveitei no finalzinho da live de hoje, acabei testando o FURIA em uma corrida, Os descontos que eu mais gostei foram os descontos no Amazing Bank, tem descontos para você comprar o hangar, a sede do motoclube, o complexo e até mesmo o bunker, só não tem desconto para comprar a boate e o fliperama, o restante está tudo com desconto, incluindo o escritório executivo que você compra no Dinastia 8 Executivo. Descontos na Warstock, acula, está com descontão, anti-tumulto, Stromberg, excelente veículo, a thruster, que é o jetpack, o deluxo e desconto no Avenger. Na Legendary, o descontão fica por conta do Tezerat, e na Soul Sonander, o desconto é pelo incrível Kuruma, se você não tem ainda, vale muito a pena você comprar o seu Kuruma agora. Fogos de artifício estão liberados, pessoal, olha que demais, eu quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, pessoal, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho. Roupas festivas, então vamos em calças, festivas, liberadas, Roupas festivas, camisas e blusas festivas, tem camisetas, suéter. Esses trajes ficam liberados durante o evento de Natal, olha a quantidade de suéter, pessoal. Os suéteres que você comprar, para mim já estava aqui, porque eu comprei ano passado, então o que você comprar agora, simplesmente ele vai ficar durante esse período. Ano que vem ele volta, mas aí você não precisa comprar de novo. Teve a liberação de alguns também, alguns suéteres. Estou mostrando para vocês aí a relação completa, lembrando que ainda vai ter o calendário de eventos do Boa Festas. O calendário de eventos do Boas Festas é um calendário que a Rockstar divulga com a premiação diária. Sapatos, temos o sapato, o único sapato festivo. Até o momento que eu gravei esse vídeo para vocês aqui, o resumo da live, a Rockstar ainda não tinha liberado o calendário do Boas Festas. Então, pessoal, eu vou deixar em comentários fixos as datas e os presentes que vocês vão ganhar durante o calendário de eventos do Boas Festas. Em comentários fixos. Cachecol. E máscaras. Eu tenho 47 máscaras liberadas, máscaras festivas. Porém, eu tenho duas máscaras do Krampus, que eu já comprei em anos anteriores. A máscara do Krampus ainda não foi liberada. E, inclusive, não foi liberado também a meia de Boas Festas, a meia vermelha. Eu já tenho essa meia e também tenho as máscaras do Krampus. Vou mostrar para vocês todas as máscaras que chegaram. Você pode comprá-las agora. Mas elas não ficam salvas a vida toda. É só durante o evento de Natal. Aí, ano que vem, quando voltar o evento de Natal, você não vai precisar comprá-las novamente. Simplesmente, elas vão estar disponíveis. O carro do pódio, que é o ardente. E ainda a estampa nova, que é uma estampa de Natal. Na verdade, uma estampa antiga, né? De Natal. E ainda você vai encontrar as árvores de Natal, espalhadas por todas as suas instalações. E ainda, decoração natalina no Centro de Operações Móvel, o CON. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.